Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Vendatrucks, estamos aqui para mais um vídeo, vou apresentar três caminhões nesse vídeo, um caminhão mais antigo um pouco, um outro meio termo e um bem novinho, então vale a pena conferir, vale a pena ficar até o final desse vídeo, se você gosta de Mercedes, esse é o vídeo correto, você vai conseguir entender um pouquinho de três gerações de Mercedes aqui nas cisanóis caminhões que estão disponíveis para venda, beleza? Dá aquele giro e mostrar um pouquinho para vocês. Pessoal, vamos começar aqui pelo mais novo, primeiro detalhe, esse caminhão está em processo de preparação, vai fazer higienização ainda, fazer detalhes, então até a parte interna eu vou mostrar pouco para vocês, porque tem as coisas do motorista ali dentro, esse caminhão é um teto alto, cabine e leito, já é um conforto maior para o motorista, o caminhão é segundo dono, está revisado, e é um caminhão automático com ar-condicionado, 24,30 na granelheira de 8,60 metros, então gostou do caminhão, entra em contato com o lojista, pergunta bem certinho para ele, o que vai ser feito ainda nesse caminhão, granelheira impecável e esse caminhão pode ser vendido no chassi, eles vendem no chassi também, olha só, um pouco sujo, a parte do painel está em ordem, aqui a parte do câmbio automático, o caminhão está bom, a parte interna, isso vai fazer higienização, só por respeito ao motorista, as coisas dele ali eu não vou mostrar, esse é o mais novo, 2014, 24,30, aqui tem um 11,18, mas esse não é um foco do vídeo agora, mas ele está disponível para a venda, então gostou do caminhão, já chama o Rubinho aí, mas olha só a joia, agora vamos falar de um caminhão meio termo, um 16,20, ano 2002, caminhão impecável, impecável, lindo demais, muito bonito mesmo, e está em uma loja confiável, caminhão segundo dono, 8,60 metros de calceria, rodas de alumínio, carroceria impecável, carroceria nova, pneus Michelin, olha só, caminhão para pegar e já sair trabalhando, e para sair desfilando inclusive, porque é um caminhão lindo demais, um pouquinho mais de pneu desse lado aqui, tudo pneu Michelin, esse é um caminhão 6 marcha, está para 270 mil, 270 mil, olha só a cereja do bolo aqui, a parte interna do caminhão, lindo, 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 não tem muito o que falar do caminhão, as partes plásticas em ordem, está marcando quilometragem 8,85, mas não sei lhe dizer se é isso mesmo, entra em contato com o vendedor, pergunta, tira todas as dúvidas, e aqui para finalizar a última joia, 1513 restaurado, é um caminhão restaurado, não é um caminhão reformado, 1513 mil, 980, 4 por 2, na calceria de 6,80 de comprimento, vamos lá, aquela passada rápida e geral, esse caminhão para 135 mil, olha só o padrão da calceria, calceria nova também, e essa é a opçãozinha, a última opção aqui dos três disponível, conforme falei para vocês, esse é o, vamos falar o mais antigo, é o mais, não, vamos falar o mais velho, é o mais antigo, 1513, esse tem história, 1980, um caminhão muito bem preparado, e muito bonito, para 135 mil, vou mostrar a parte interna para vocês, está aqui, muito lindo o caminhão também, vale a pena conferir, vale a pena chamar, o Rubinho, aqui da Cisa Nossos Caminhões, caso tenha interesse, em adquirir esse caminhão, o 2430, é 415 mil, sendo vendido na granelera, e no chassi, eles dão um descontinho legal, entra em contato com eles, pede mais informações, pergunta quanto que faz no chassi também, que ele já vai te falar, loja Cisa Nossos Caminhões, loja confiável, loja parceira aqui do Venda Truck, não esquece também, no nosso site, vendatruck.com.br, gostou de alguns caminhões, chama eles e negocia, caminhão de qualidade, caminhões bonitos, é aqui na Cisa Nossos Caminhões, valeu pessoal, obrigado por acompanhar, já se inscreve no canal, e até a próxima.